e fala galera beleza com vocês e quem tá falando é o Eric bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um método muito legal de você que está colocando o FPS do seu jogo ou do seu aplicativo na tela pra você estar vendo tá pode estar colocando em qualquer tipo de lugar pode colocar aqui em cima aqui em cima também ou aqui embaixo qualquer lugar que você queira pôr e mas eu quero mostrar pra vocês como você pode estar apoiando tá tem gente que falar que você tem que colocar aquele FPS meter mas é uma bosta aquele aplicativo porque não pega mas e muito difícil pegar e quando pega também não é aquela coisa legal tá gente esse aqui ele necessita de root pra você tá é colocando FPS né mas se eu descobrir o método sem root eu posto aqui no canal também tá então se você tiver root você vai instalar ele e clicar em cima dele aqui ele vai demorar para carregar e se você tiver bastante no caso tem muito aplicativo então ele vai demorar para carregar e após ter carregado é só você escolher o aplicativo que você quer no caso no caso eu vou usar um ver nesse caso eu vou usar esse league of games que é muito da hora de jogo e se você tiver roots também pode estar modificando esse jogo deixando ele um pouco mais é um pouco melhor de qualidade ou você também pode estar diminuindo a resolução caso o seu celular for meio fraco para rodar o jogo tá nesse caso aqui também tem uma parte de opções né não é preciso estar tipo caso o seu jogo não roda na sua GPU ou na sua placa de vídeo do seu celular que é a GPU no caso a placa gráfica do seu celular você pode estar modificando aqui as configurações para fazer ele rodar mas não vem ao caso agora o que a gente vai precisar agora é de mostrar o FPS do jogo o que você vai fazer vai clicar aqui aqui é enable custom settings dá um clique em cima esse onde está escrito usa FPS counter você clica habilita e aperta on screen e aqui onde está escrito 250 você vai colocar pago esse 200 e deixa só 50 e aperta ok e aqui é onde você quer usar esse top right é nesse canto top left nesse canto é boot left pra cá e boot right pra cá embaixo tá eu gosto de deixar top right fica bem legal ficar no cantinho assim e fica bem legal vou tá abrindo pra vocês verem o League of Games agora pode estar fechando normal aqui League of Gamers vou tá abrindo aqui espero carregar pode ver que no canto já aparece aqui já o mostrador de FPS então ele tá mostrando bem bonitinho aqui no cantinho bonitinho as coisas sem tá travando um pouco mas porque meu celular tá gravando então ele vai travar mesmo mas vocês viram que tá funcionando vou fechar o jogo aqui fechei normal aqui o jogo aqui e se você for abrir ele de novo ele vai tá mostrando FPS novamente qualquer aplicativo se você colocar pra mostrar ele vai mostrar até a câmera se você colocar ele mostra tá gente o FPS da câmera então é esse foi um vídeo bem curto espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou desse seu like aí se não gostou comente porque você não gostou é me deem dica por favor aí do que vocês vão querer no próximo vídeo que eu tô precisando muito de dica tá eu tô sem ideias pra fazer vídeo porque não tô achando aplicativos legais ainda é eu quero é preciso da sua ajuda também me me deem dicas de aplicativo aí que vocês querem baixar e não tô conseguindo que são pagos ou de graça alguma coisa assim só que não tô conseguindo baixar pro seu aparelho é comente aí alguma coisa aí só pra mim ter certeza que vocês estão vendo o vídeo e curtir o vídeo e também já deixa o like se gostar então como já falei é pode deixar qualquer jogo na inscrição ou inscrição não na nos comentários qualquer tipo de jogo você pode estar comentando que vou tentar por no meu site para vocês estarem baixando tá quem quiser também pode chamar no chat e o link na descrição do vídeo vai estar o link do canal parceiro e os links para contato comigo também e vai estar o link do grupo da do droide killer tá gente então espero que tenham gostado e até a próxima galera falou tchau